Salve seus maravilhidos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente tá gravando aqui em live com o nosso querido Guilt, um cavaleiro aí, rapaz, que eu nunca imaginava que ia entrar no reto, que ia ficar forte. E o bicho tá muito forte. Vocês vão entender agora como é que ele funciona. Eu vou jogar agora no PVP, no Eros Galácticos, no ranking lindário. O time que eu vou jogar com Guilt é esse time aqui, né? Eu vou tentar pelo menos se os cara não banir. O Guilt, gente, ele tem uma habilidade dele, que é a segunda habilidade dele. Que quando você come alguém do seu time, você buffa o seu time na quantidade de vida que você comeu. Geralmente, na hora que ele come, ele mata, né? Porém, se você tiver com dente, né? O personagem ali vai ficar vivo. Nesse time aqui, eu tento comer o Yoga Dourado, né? O Yoga Dourado ainda vai ficar vivo. E eu dou um buff de 100% de ataque pra todos os outros meus cavaleiros. Então, ele com Tanatos coma muito com o Afrodite. O Afrodite, você pode botar dente nele. Porém, se você tentar comer o Afrodite, mesmo ele não morrendo com dente, o que vai acontecer é que o buff não vai pegar naquele personagem que ele come. O buff, ele pega em todos os outros personagens, menos no personagem que ele coma, mesmo se tiver com dente, beleza? Então, veja direitinho como é que você vai montar a sua compra. Se deleite agora. Deixa seu like aí, se ainda não deixou. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, eu não perdi nenhum vídeo, beleza? E se prepara, porque a gente tá com 28 dias. Daqui a pouco, a gente tá chegando de volta lá na nossa plataforma roxinha lá, pra gente brincar mais um pouquinho. Vamos lá, vamos entrar aqui agora no Velas Galácticas. Tá gravando, gente. Eu não vou ter edição, né? Então, eu vou botar aqui pra clicar em participar. Se o cara não banir nada reverente aqui àquela pomp de Guilty, eu vou tá trazendo pra vocês. Eu tô no lendário, Rank 7. Vamos lá ver. Vamos lá, gente. A gente vai jogar agora com Guilty. O malandro aqui, né? Baniu meu Afrodite, né? Minha reba entrou banindo o Afrodite, não foi legal. Mas eu podia botar o Addy, se ele tivesse de clout, a gente vai fazer um vídeo especial pra isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar... Eu podia botar o Papi também, mas eu vou botar o Shun. Eu acho que o Shun é uma boa pedida. Vamos pra cima dele. Vamos ver se o Guilty arregaça. Ih, rapaz, ele também vem com Guilty, né? Não, ele não vem com Guilty, não. Ele não vem com Guilty, não. Mas ele tá bem, ele tá bem na fita. Então vamos lá, vamos botar aquele Guilty. Vamos lá, deixa ele vir arregaçar. Ele certamente vai botar invisível aquele Shun, né? Ou se ele aí vai tentar matar esse Yoga Dourado, que é o único que não tá com a proteção do Shun. Mas, ó lá, escondeu o Shun. É, cara, esses caras que depois que viram que a Barbie funciona dessa maneira, aí ficam fazendo isso, mas tudo bem. O que a gente vai fazer? Eu tenho uma lança aqui. Essa lança funcionaria bem botar no Shun, mas não vai dar. Então, cara, só tem um Tanatos pra poder dar dano nesse time. Um Tanatos que vai ter que matar todo mundo. Então eu vou segurar a lança do Shun, vai. Eu não vou usar a lança agora, não. Tomara que ele não esteja com a time dele do Afrodite. no level máximo, senão vai dar merda. Tomara que ele não esteja com a time dele no level máximo, pai. Não é hippie. Vamos lá. Não esteja, por favor. Não esteja. Vamos lá, que apanhou. Olha, eu já posso até comer. Mas eu acho que eu não vou comer. Se eu comer agora esse Yoga, depois eu não tenho o Shiryu. Mas eu acho que é tranquilo, eu acho que dá. Dá pra sinistrar depois o Yoga. Mas o Yoga depois ali vai morrer. E aí ali também vai morrer. Aí todo mundo vai morrer feliz para sempre. Eu acho que eu não vou usar agora o Yoga, não. Não vou usar o Yoga agora, não. Depois eu como. Depois eu como. Vamos. Bota aqui. Vamos botar aqui. Eu não vou usar a lança agora. Talvez seja um erro, velho. Talvez seja um erro, mas eu não vou usar a lança agora, não. Como é que a timidez da Frodite dele não esteja no level máximo? Porque segurar esse Shum aí vai ser o melhor pra mim. É, a timidez da Frodite dele está no level máximo. Aí eu vou receber a galinha pulando pelo meio dos peitos, velho. Não tem pra onde correr. Caramba, velho. Não foi legal isso agora. Olha lá. Foi legal. Não foi legal. Tem que puxar, puxa, pai. Por favor, puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa. Aqui está, puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Vou comer. Vou dar um dano bonito. Oh, Damn! Como é que...? Não ficou com stack aqui, cara? Não teve stack aqui? Que merda foi essa? O Hypnus agora. Oi? O Hypnus. Caralho. Caramba, vou receber a galinha pulando pelo meio do espeito, velho. Eu jurava que tinha stack aqui. Nossa. Eu não sei se você tem stack aqui. Ai, fudeu. Você estava com os stacks, só que o Hypnus tirou. O Hypnus tirou stack? Essa eu não sabia, velho. O Shigeru pode... Aquele skill dele de 1 de energia. Ela converte qualquer tipo de marca desse gênero. Negócio do Yoda, da Saori. Embora a gente não use, é bem forte se bem usado. Que skill de 1 de energia é essa, velho? Ah, skill que antes era o plano. Quando você abre o plano, ela vira uma skill de 1 de energia, certo? Ah, rapaz, nunca usei essas skill dessa maneira, velho. É, quase ninguém. Ela troca o... As marcas por... E negócio, até 2 no caso. Caralho. Arregaçou, velho. Arregaçou, velho. Arregaçou, arregaçou. Brocou. Brocou, brocou, brocou. Pensei na Atena, em vez do Shun e sacrificar, rola. Rola, pode ser, cara. Pode ser, Atena. Você pode sacrificar Atena. Comba muito também. Comba muito, César. Pode ser, Bruno, César, Rodrigo. Caramba, essas líquidas agora foram muito boas. Pensei na Atena, em vez do Shun e sacrificá-la, ponto e rola. É tipo do cara, não quis bater... Ah, ele botou 2 turnos, ele vai bater em quem? É, o cara de quem ele bater. Vai estar muito bom. A gente não conseguiu ver o Guilt em ação, viu, gente? Não conseguimos ver o Guilt agora em ação. Nani? Olha, eu vou... Eu vou tocar o Terror de novo, cara. Eu não vou proteger, não. Eu vou... Eu tô afim de tocar o Terror de novo. Vamos lá. É pau. É pau pra toda obra, parceiro. Aqui a gente vai tocar o Terror. Isso. Aqui a gente ganhou. Ganhou ganhando, entendeu? GG. Mas, pô, essa skill do Hypnose aí, velho... Realmente, essa agora aí... Eu não reparei nele. Eu tava esperando com o meu Guilt. O cara foi lá, usou a massa cefálica dele. Muito bom, parabéns. Vou até mostrar a galerinha aqui, cara, pra entender direito isso que foi que aconteceu. Caramba, rapaz. Nunca na vida, velho. É isso aqui que ela se transforma, ela substitui o reforço do inimigo. Vitória abençoada de selo de ódio, plus selo de dragão, por um selo de pesadelo. É isso aqui que ela se transforma? Ela vira um? Sim. Ela substitui o reforço do inimigo. Ela tira o reforço, seja o que for. Ela troca pela skillzinha do Hypnose. A normal. Caramba, olha lá, selo de ódio. Ainda tem aqui falando, selo de ódio, cruz de cisne, cruz de cisne, selo do dragão. Caramba, muito bom. Parabéns aí, velho, cara. Parabéns aos envolvidos, velho. Eu já usei isso umas três vezes só pra poder tirar pra limpar a tena. Que eu usei isso na tena, tirei a proteção dela. Eu nunca usei, gente. Mas vamos lá, vamos pra próxima aqui, vamos ver. Vamos lá, gente. O cara tirou meu Shiryu. Isso complica um pouco, né, a situação. Mas eu vou tentar botar alguém pra substituir o Shiryu. Deixa eu ver, talvez uma própria tena pra substituir o Shiryu, rapaz. O problema é que eu vou ficar com pouco DPS. É, mas... É, eu acho que eu vou botar a tena. Botar a tena pra substituir o Shiryu. Vamos ver o que acontece. E aí, Papita? Tá preparado já pra fazer a... Um quest? 25 minutos. Eu vou tentar botar a tena para substituir o Shiryu. Eu vou tentar botar a tena para substituir o Shiryu. 25 minutinhos. E a gente já começa a... A receber a galinha pulando pelo meio dos feitos. Ou não, né? Olá. Tô, tô mostrando a galerinha aqui o que que o Guild faz. Aqui eu vou marcar. Nossa, o cara veio muito lento. Nossa, o cara veio muito lento. E aquele... Caramba, eu não vou mentir. Aquele Jack de urso ali, cara. Aquele Jack de urso ali não foi legal, sabe? Aquele Jack de urso ali, cara. Eu confesso que eu não fiquei... Fiquei animado com ele, não. Vamos ver como é que ele vai fazer. Me animou esse Jackão não, velho. Aquele Jack de urso. Vamos ver. O Lune vai precisar ser 4-4-4-1. Mesmo se o Lune precisa ser 4-4-1, ainda tá legal. Serão, velho. Ainda tá legal. Caramba, ele vai tentar matar. F2-SS do Jengir, né? Caramba, ele vai tentar matar, velho. E o Milo consegue matar. Olha isso. Não mata meu Guild não, velho. Por favor, tio. Oi, irmão. Ô, pai. Ô, pai. Ô, nego. Faz isso com o pai, não. Faz isso com o pai, não. Matou, velho. Matou, velho. Caraca, bicho. Porra, meu. Não sabe nem brincar, velho. Não sabe nem brincar o elemento, cara. Olha isso. Sabe qual foi o mais estranho? O... 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 Sai que ela tá marcando o que, hein? Ah, tá marcando o dele, o Tanato. O Tanato. O Tanato. Mas o Tanato sai. Eu sei. Mas eu tava procurando o que que tava marcando, hein? Vamos ver com a restaura. Caramba, velho. Vou matar o Guild, velho. Ferrou a porra do vídeo, velho. Falando, cara. Eu vou, 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 eu vou certamente ganhar, tá ligado? Mas... Pô, no, ficou legal, né? Todo... Quando eu tava gravando todas as paixas, eu deu certo com o Guild. Começou a gravar, caiu contra um counter e depois o cara conseguiu matar. E ele foi direto, né, velho? É hippie, velho. Vida não é justa. Para, Severo, eu consegui deixar o meu Odisseu. 1, 5, 5, 1. Agora eu vou colocar o terceiro skill do Tanatos no 4. Boa, Romão. Boa, pai. Cara, sabe o que é estranho? Ele bate com o Shun, velho. Por que será? Ele não protege ninguém? É estranho isso? Ele não protege ninguém, ele bate. Por que é melhor ele proteger alguém? Por que falar o outro Shun dele e não fez nada? Gente... Que bizarro isso, velho. Ele quer tirar a Cruzex. Ele quer tirar a Cruzex. Mas não foi legal, cara? Ele poderia bater com... Comigo? Voltei, papai. Eita, rapaz. Ai, que preguiça, velho. Ai, que sono, velho. Vem, vem, vem. O Saguinha dele veio... Veio que nem um animal para cima de mim, velho. Ai, eu botei no Shun que tá... Que tá com a porra da lança. Muito bom, você, velho. Você é o bichão mesmo, meu irmão. Jogou fino do fino. Olha isso, cara. Nossa. O que? Você não cometeu o misplay? Ah, mano. Eu tô... É porque, tipo assim, a jogada era válida. Porque imaginei que ele ia estunar o meu Shun. E depois eu ia jogar o Shun pra cima dele. Porém, tá? A jogada da Bahia esqueceu que a lança tava funcionando ali, né, velho? A jogada da Bahia, velho. Cara, possivelmente eu deva ganhar desse cara, eu acho. Mas o problema é mais forte que isso. Eu acho que eu ganho dele. Tá treinando aí? Eu tava... Eu falei que eu ia ganhar dele? Mas eu gastei a mana toda, velho. Bem mole agora. Eita. Eita. Merdou. Merdou. Eita, Merdou. Eita, Merdou, 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 Merdou. Vou ganhar o Kimaria do geladinho, ganhou atrás do beco. É, o Kimaria ganhou atrás do beco do geladinho. Eita, Merdou. Eita, Merdou. Eita, Merdou. Eita, Merdou. Oh, The Chicken... ...jumping. Olha. The Chicken is jumping. Olha. É possível, eu acredito. Shun contra Shun. Briga de Shana. Oh, rapaz. Que binga. Se ele conseguir acertar o meu Tanavis... Ele vai acertar o meu Tanavis, né, velho? Pior que ele vai acertar, ele vai me matar. Eu não vou matar ele, velho. Já matou. Não matou, não matou, não matou. Receba a galinha pulando pelo meio dos peitos. Não vai ser Shun contra Shun não. Vem, Ashu. Ganhei. Curou. Entregou. É, gente. Esse seria um vídeo pra mostrar... O poder do Guilty, né, mas... A gente teve aqui a presença ilustre do Kazuki aí, ó. Mas não teve a presença ilustre do Guilty jogando. O Guilty entrou no time, só não jogou, só não fez nada. Eu engrandeci o Guilty aqui, cara. Falei tão bem dele, cara. Primeira partida, o Hypnos controlou ele. Segunda partida, mataram ele. Cara, deu, né? Avança outra queira. Acho que dá tempo pra outras 15 minutos, né? Se alguém não banir, né? Os caras banem, rapaz. Os caras ficam com medo do Guilty agora. Não banhem a compra do Guilty, rapaz. Vamos ver. Vamos ver, velho. Eu vou mesmo ser o cara tirando meu chum pra ver se dá certo, gente. Se der errado é porque era tudo pra dar errado. Tinha o que fazer. Metei o Acrodite. Aí eu vou botar ali. Meteoro de Pegasus! Olha o Meteoro. Onze livros. Como distribuir no cano de gêmeos? Opa aí, deixa eu terminar aqui que eu já mostro pra vocês. Já falo. Já falo. Pode deixar. Um, dois, cinco, um, né? Ó, o cara tem ali o chum. Tira aquele chum. Bota ali. Não, mas ali não vai dar. Bota quem. O Afrodite tá sozinho, né, cara? Quem protege aquele Afrodite, gente? Quem protege aquele Afrodite? Eu vou botar a Juni pra proteger o Afrodite. Botei a Juni pra proteger o Afrodite. Botei a Juni pra proteger o Afrodite. Eu fiz uma culpa aqui bem louca. Pera aí. Eu fiz uma culpa aqui bem doida. Tava com medo. O medo ele... Ele me corrompe um pouco, sabe? Mas vai ser... Eu uso aqui. Depois eu uso lá. Muito bom. Dá nota dois pra ele. Tá ok. Lança contra lança. Aqui o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou botar lança nele. Ele vai meter a lança em quem? Certamente ele vai meter a lança no meu... Me ajude, né? O meu Afrodite ele vai tá isolado. Porque o meu Thanatos... Ele tá brincando de Barbie. Então ele tá... Ele tá com a runa de Quimera e ele desce lá pras costas do Afrodite. Esse é o problema dele. Ele bateu ali... Se eu esticar agora aqui... Eu vou sair antes do tempo. Eu acho que eu não vou esticar agora não. Vou deixar pra esticar depois. Deixa eu ver que ele vai ter Afrodite. É beleza. Não vou esticar agora não. Vou botar ali. Vou botar ali. Três... Esse Hypnos dele, ele pode limpar. A gente viu lá no primeiro jogo que ele pode limpar. Mas tá bom. Vou botar aqui. Essa... Essa Juni, ela vai... Ela vai me ajudar. Essa é a realidade. Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou botar rosa com rosa aqui. Eu vou deixar ele todo atrapalhado quando eu fizer isso aqui, ó. Peguei o Afrodite dele e botei. Ele vai dizer... Cara, que viagem é essa, maluco? Porra, como é que você usa no Afrodite? Não tem lógica isso, sabe? Não tem muita lógica. Mas é verdade. Não tem muita lógica se você parar pra perceber. Né? Beleza. Olha. Ok. É, meu... Parece que ele não vai comer não. Não vai comer. Vai comer, vai comer. Eu acho que vai comer. Eu acho que vai comer. Vamos ver. Se ele não tocar em mim... Isso é muito bom. Não toque em mim não. Não toque em mim não, pai. Não tocou. Beleza. Vou comer aqui o Yoga. Ok. Comi. Muito bom. Receba a galinha pulando. Isso. Beleza. Agora é meu Afrodite que vai tentar comer ele em banda, véi. Vamos ver se vai dar bom. Cara, se isso der certo, cacete. Vai ser show. Ele agora usou o Tannatus na nossa June. Tá vendo? Eu tirei ele... Desequilibrei ele todo. O dano aqui tá todo dobrado. Vem. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos espanhar aqui, ó. Isso. Vai ser... Vai ser explodido agora. O Papi vai explodir. Memundi, gente. Memundi, Toba. E meu Afrodite eu acho que consegue comer todo mundo. Quer ver? Ó o Papi. O dano, parceiro. O dano é bruto, cara. O dano é multiplicado por a raiz quadrada de 4. Olha lá, rapaz. Falei o que a vocês? Cara, é animal. Isso tudo foi pelo Guilt, parceiro. Olha lá. Olha lá. Olha lá, rapaz. Olha lá. Agora deu bom no último jogo aí, ó. Deixa o like aí, rapaz. Vem... Vem deixar o like. Agora a gente vai acabar por aqui. Não esquece. Se inscreve no canal. Fala. Tchau. 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 Tchau.